Eu lembro perfeitamente o dia que fugimos E passamos a noite juntos Eu queria... eu queria ver o mar Era o que eu mais queria E eu teria levado você Se o Ramiro não tivesse nos encontrado Eu não consigo me esquecer o susto que eu levei Quando eu vi ele aparecer E mais ainda quando ele disse que ele ia levar a gente até a sua mãe É verdade, eu me lembro direitinho das palavras dele Hoje mesmo você vai embora do povoado E nunca mais vai ver a sua querida Elisa Eu me lembro Que ótima memória você tem Deve ser porque Eu já sabia que naquele momento eu te amava E você não faz ideia de como aquelas palavras me baguaram Eu sei E como pode ver Não importa o que a minha mãe tenha feito para tentar nos separar Você e eu vamos ficar juntos para a vida toda O que você está fazendo aqui? Nada Pensei que como eu Tinha vindo recordar os velhos tempos Eu já esqueci muitas coisas Espera aí Me solta, por favor Não Primeiro me responde uma coisa Por que você insiste em casar com o Gael? Olha aqui, isso não te interessa Você tem toda a razão Não me interessa Mas de qualquer maneira eu quero saber Tudo bem Eu vou dizer Eu vou me casar com o Gael Porque ele sim é um homem honesto E além de tudo ele me ama E você? Você ama ele? Mas é claro que eu o amo Hoje eu posso olhar nos olhos dele E dizer que eu vou me casar com o Gael Porque agora sim eu estou perdidamente apaixonada por ele Eu sei que está mentindo Você mesma me disse muitas vezes que só gostava do Gael como um irmão É Mas os sentimentos mudam muito E o que eu sentia por você mudou Você me magoou tanto Que acabou matando todo o amor que eu sentia por você Não é verdade Isso não pode ser verdade Mas é verdade sim Eu não te amo mais, Damião Mas eu continuo te amando, Elisa Eu te amo feito um louco E eu não sei se eu vou conseguir suportar que você se case com outro homem que não seja eu Olha aqui, eu não sei por que você está reclamando tanto Se você é um homem casado, está prestes a ser pai e solta Isso é outra coisa É, é outra coisa Porque eu não fiz as coisas como você, Damião E o Gael é um homem que vale a pena Tchau Porque o meu noivo deve estar me esperando Elisa Elisa Amor que vive, amor que ama, amor que age